Oi, e aí? Boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não sai daí, envia a sua sugestão de pauta para saúdemais.tv.com.br. Vamos conversar com o Rodrigo e o Major Daniel sobre segurança aquática. Professor do curso de Educação Física da Escola de Ciências da Saúde da PUC, Rodrigo Cavazzini é mestre e doutor em Ciências do Movimento com especialidade em Educação Ambiental. Atua em temas voltados à gestão de riscos em esportes, atividades na natureza e práticas esportivas sociais. Também está com a gente o Major Daniel Moreno, subcomandante do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. O coordenador operacional da Operação Verão e instrutor de salvamento aquático, atua há mais de 15 anos em prevenção e combate a incêndios e atividades da defesa civil. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cada 90 minutos um brasileiro morre afogado. É a segunda causa de óbitos com crianças de 1 a 4 anos, sendo que 65% dos casos por afogamento ocorrem nas residências e 70% acontecem em rios, lagos ou represas. Major Moreno Rodrigo, bem-vindos aqui à TVE. Eu gostaria de saber inicialmente quais são os principais riscos associados à segurança aquática que as pessoas precisam conhecer, ter em mente. Quem quiser começar, fique à vontade. Muito obrigado, professor. São várias questões que envolvem o afogamento. A principal é a falta de prevenção. Então, tanto a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, como os corpos de bombeiros militares que tem nos estados, nós trabalhamos bastante a questão da prevenção ao afogamento. Nós sabemos que é a segunda maior causa de óbito entre crianças de 1 a 4 anos e ela é uma das maiores causas de óbito também nas idades mais altas. E, às vezes, a imprudência de entrar sem uma questão adequada de flutuação ou uma segurança. Às vezes, as pessoas entram em locais públicos onde não tem guarda-vidas. A gente bate, o Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio Grande do Sul bate bastante nessa tecla e que procure um local que tem posto de guarda-vidas. Os materiais de flutuação muitas vezes não são adequados. A gente sempre fala que boia de braço não é material de salva-vidas. Boia de cintura não é material de salva-vidas. O único material de flutuação de salva-vidas que tem é o colete salva-vidas e ele tem que ser homologado pelo Inmetro e pela Marinha. Então, são várias questões aí, imprudência envolvendo a utilização de álcool, outras substâncias e tanto mais. É muita coisa. Então, Rodrigo, assim, para ti, concordo com o Major Moreno. Esses são os principais riscos. Sim, quando a gente olha e pensa nós mesmos, o próprio estado do nosso Rio Grande do Sul, em que a gente tem a nossa cultura de veraneio, iniciando em seguida. Aquela ideia de um ano que temos meses frios e, em certo momento, fica quente. E aí, aquele pessoal todo, nossa população, que vai buscar espaços ao ar livre tantas vezes para a prática dessas atividades e acaba fazendo isso sem o domínio de competências específicas relacionadas à natação, muitas vezes ingerindo bebidas alcoólicas, um comportamento que acaba sendo de risco. E quando a gente fala em atividades aquáticas, existem riscos relacionados ao afogamento, riscos relacionados a lesões, fraturas, quedas e tudo mais. E a forma que nós, enquanto sociedade, acabamos olhando para isso, ela acaba não valorizando a segurança. Isso é algo que, sim, a gente precisa, individual, coletivamente, pensar em instituições de ensino, as aulas de educação física, o lado em que eu acabo pesquisando e atuando, e muito mais que isso. O lado público também, o trabalho tão maravilhoso que a gente tem há tanto tempo realizado aqui no nosso estado, pensar todo o esforço que os guardas-físicas fazem e executam também nesse sentido. Enfim, é um aspecto a se pensar e se melhorar. Esse número é muito grande de crianças de 1 a 4 anos. Normalmente, é uma criança pequena, é uma criança que está descobrindo o mundo e ela está, normalmente, em supervisão. Por que esse número é grande? Existe uma estatística que diz em que momento essa criança está mais exposta? É realmente por a criança ser? A gente diz, a criança nessa idade é leite fervendo, olhou para o lado, desapareceu. O que é que diz desse número? Bom, esse é um número muito alto. Eu penso ser um absurdo ser a segunda maior causa de óbito entre crianças de 1 a 4 anos. É um número realmente muito alto. É a falta de supervisão, com certeza. Tem questões de afogamento primário, que é o direto, o meio líquido, o afogamento secundário, que, por causa de outros momentos ali, a criança ou o adulto pode ter uma falta de oxigenação e acabar indo a óbito também. Mas a gente vê, assim, crianças de 1 a 4 anos morrer num mar, numa lagoa, num rio, numa piscina, a gente olha assim, é quase inadmissível. Só que não é somente no mar, no rio, na lagoa. Piscinas em casa, essa é uma forma de prevenção, elas têm que ter uma proteção na volta dela, não ter acesso a crianças e nem a animais domésticos. Por quê? Porque se a criança foge da supervisão dos pais, talvez a gente queira demais que os pais tenham 100%, sejam irrepreensíveis, infalíveis. Não, então eu faço alguns mecanismos para que, quando o ser humano falhar, tenha outra questão que possa ajudar. Então, piscina tem que ser cercada, tem que ser cercada. Tem que imaginar assim, na sua casa, se a sua piscina não está cercada, esvazia e acaba com a piscina. Ela não serve, ela tem que ser cercada. E, às vezes, crianças pequenas se afogam em um balde de água, um balde de água que o pai ou a mãe usa ali para qualquer coisa. Uma criança, ela é pequena, ela tem a cabeça maior e mais pesada, proporcionalmente, que o adulto. Ela cai de cabeça dentro do balde e ela não consegue sair. Então, vaso sanitário, balde, máquina de lavar, ela escala ali, olha, cai para dentro. Então, são as causas mais tristes possíveis. A gente tem uma criança, em especial, um a quatro anos. A importância desses pais, as mãos sabem, estarem constantemente de olho. E a supervisão, ela deve ser constante. Ela também deve ser próxima. E ela não dá para a gente pensar aquela ideia, eu estou cuidando e eu vou ir para o meu telefone. Eu estou cuidando e eu vou ali do lado do banheiro. Se eu estou responsável, estou ali cuidando dessa criança e eu tenho que sair daquele local e eu levo ela comigo. Tem uma necessidade muito importante de a gente ter uma supervisão eficiente. Esse é um ponto que a gente tem que ter, assim, bem claro. E sem falar também que, às vezes, esse mesmo pai, essa mesma mãe com o celular na mão, ele pode trazer uma falsa sensação de segurança. Se imagina que a gente tem alguém ali responsável cuidando dessa criança, mas, na verdade, ele não está fazendo isso. Ela não está fazendo isso. Então, esse é um aspecto que entra junto, em relação a essa questão, junto com equipamentos, com isolamento de áreas. Pensar piscinas não utilizadas, sim. Fechadas ou secas? Então, o professor Rodrigo levantou uma questão muito interessante do uso do smartphone, do uso do celular. A gente já sabe, tem estudos antiguíssimos, de décadas, que dizem que, é óbvio, para nós é óbvio hoje, álcool e água não combinam. Então, álcool e entrar na água, piscina, mar, não combinam. Isso a gente já sabe. A gente tem outros estudos, um pouco mais recentes, de trânsito, que, ao utilizar o smartphone dirigindo o veículo, ele tem efeitos que podem trazer acidentes veiculares proporcionais em número a quem ingere bebida alcoólica. Ou seja, eu utilizar o smartphone no trânsito é parecido com eu ingerir bebida alcoólica e dirigir. Ok. Por que não imaginar? E não tem estudos. Até uma ideia, até uma ideia, de alguém fazer uma monografia nesse sentido, ou até algo... Será que utilizar smartphone, ao estar supervisionando uma criança, não causa um efeito parecido de um pai ou uma mãe ter ingerido bebida alcoólica e cuidar? Ou seja, não está nem 100% das faculdades. Imagina essa criança na água e alguém que utilizou bebida alcoólica cuidar. A gente já sabe que não combina. Agora, acho que o estudo, talvez, é interessante para ver o quanto não combina. Sim, a gente imagina que o nosso cérebro não consegue dar conta igualmente de várias tarefas ao mesmo tempo. A gente já consegue, acha que consegue, mas essa atenção que a criança precisa de 100%, ela vai falhar. Se ela estiver direcionada para um celular, por exemplo. Segundos é o suficiente. A criança, ela escapou da supervisão do pai e da mãe. Ela, em 20 segundos, ela está com a cabeça dentro do balde. E o pai e a mãe, em dois, três minutos, opa, cadê meu filho? Dois, três minutos. Sai aqui, sai ali. Levou mais um minuto, dois para achar. Óbito. Óbito. Já não reverte mais. Então, é difícil. E, inclusive, de pensar numa casa, num condomínio, onde está um pai, uma mãe, quando sou só criança. E aí, a gente tem aquela ideia de o que me alerta, o que eu cuido. Quais são sinais que eu tenho que ter uma atenção também junto, né? E, às vezes, é aquele rosto daquela criança. Eu estou olhando e os olhos grandes, aquela boca aberta, uma respiração rápida, superficial. Tem alguns sinais que a gente consegue perceber que tem que ter uma atenção extra nesses poucos segundos. E entra junto também para uma ideia, que, às vezes, se eu estou no meu celular, eu vou ter, talvez, mais um delay de tempo para perceber isso, né? Uma piscina, uma criança brincando, tem barulho. Se esse barulho cessa, e eu estou no meu canal de redes sociais, com uma música, e eu não me dou conta, barulho cessou, e antes tinha, tem algo acontecendo. E antes, quando trouxeste muito bem esse ponto, equipamentos auxiliares de flutuação, aqueles homologados e adequados para aquilo. Quando a gente enxerga aquilo que a gente chama, normalmente, de colete salva-vidas, flutuando, sozinho, na água, é um indicativo de que algo tem que ser feito de imediato, né? E esse celular na mão, muitas vezes, ele amplia esse tempo de reação. E tempo de reação são segundos, muitas vezes, que se relacionam a evitar um baita de um problema. Tá bem. Muito obrigada, então, por hora, Major Moreno Rodrigo. A gente vai fazer agora um breve intervalo. E o Saúde Mais volta já. O Saúde Mais está de volta e a gente segue a conversar sobre segurança aquática com o Rodrigo Cavazzini, doutor em Ciências do Movimento da PUC, e com o Major Moreno, instrutor de salvamento aquático do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. É muito interessante, Major e o Rodrigo, que vocês tragam esse ponto, porque imediatamente, quando a gente pensa em afogamento, é em ambiente de água aberta, mar, rio, mas esses em casa, esse do balde, né? Que muitas vezes é, enfim, a dinâmica da casa está sendo muito interessante. Mas eu queria tocar num ponto que a gente vive em situações muito diferentes, a população. Nem todos têm acesso ao ensino da natação, por exemplo. Mas qual é a importância para vocês do ensino da natação para qualquer pessoa? Crianças, adultos, né? Eu não aprendi a nadar quando eu era pequena. Aprendi a nadar um pouco mais adolescente. Até hoje eu não nado direito, né? Eu digo, eu costumo dizer, eu acho que eu não me afogo, mas não nado direito. Enfim, para vocês, qual é a importância de saber nadar? Doutor? Um ponto para a gente pensar. Sempre que a gente trata de gestão de risco e segurança em quaisquer esportes, inclusive olhando para as atividades aquáticas, né? A gente sempre tem uma relação com fatores de risco e de proteção. E esses fatores podem ser organizados enquanto equipamentos, enquanto ambiente e aspectos individuais. Em relação aos aspectos individuais, entra aqui muito bem o desenvolvimento de competências relacionadas à natação. Conhecimentos, habilidades, treinamento físico, ok. E sem sombra de dúvidas, o desenvolvimento dessas competências de natação, elas são uma estratégia efetiva para reduzir as chances de afogamento. Porém, não são também algo infalível. Pelo contrário, inclusive a gente estava conversando isso antes, anteriormente aqui ao programa. Muitas vezes as pessoas que desenvolvem competências de natação acabam exagerando aquilo. Elas acabam superestimando as suas competências de natação. Desenvolver a habilidade de nadar em piscina de água aquecida nem sempre é o suficiente para eu ficar nadando em águas abertas, no lago, no mar. As condições não são sempre ideais assim, né? E o mar é diferente do rio também, né? Até é interessante dizer, duas estatísticas da Sociedade Brasileira de Saúde Metaquática são muito interessantes. A primeira, onde ocorrem mais afogamentos? Primeiro local, rios, barragens, lagoas, lagos, açudes. Depois, piscinas. O último é o mar. Onde ocorre menor número de afogamentos com óbito é no mar. Por quê? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura de veraneio. E no veraneio o estado tem a maior densidade de guarda-vidas do Brasil, é aqui no estado do Rio Grande do Sul. Onde tem maior quantidade de guarda-vidas, por quê? Porque o nosso mar é aberto, ele tem muita incidência dos ventos, ele é muito perigoso. E deu agora, no último verão, mais de 800 salvamentos. Ou seja, seriam 800 óbitos. E aí seria uma quantidade absurda de óbitos, né? Mas não teve por qual... Porque ali onde estão os guarda-vidas tem a prevenção. Mas ou falhou-se a prevenção, ou houve excesso de imprudência nesses 800 salvamentos. Esse é um índice que é interessante dizer. E o segundo índice, que a gente estava falando com o professor Rodrigo aqui. A gente tem um público preferencial. E o público preferencial não é uma minoria, e não é um público fragilizado nem hipossuficiente. O nosso público preferencial é gênero masculino, jovem, de 15 a 30 anos, e que sabe nadar. Esse é o público que mais se afoga no verão gaúcho. Por quê? Porque ele chega, claro, com a presença de álcool. Então, o Corpo de Bombeiros Militar, ele tem uma estatística já de vários anos. E a gente vê gênero, idade, sabe nadar, não sabe incidência de vento, como é que estava o mar no dia, o dia da semana, horário, a gente tem horário que dá a maior incidência de afogamentos. E a gente olhou que a gente tem um público preferencial. Então, lá na praia, a praia é um laboratório sensacional. É sensacional. O senhor tem que ir lá com a gente, lá tramando aí, que apontou isso. Tem muita coisa para o senhor estudar lá. A gente olha, a mulher que cuida, óbvio, idoso, óbvio, criança, cuida todos. Mas quando chega um camarada de 15 a 30 que está brincando na água e sabe nadar, esse aí... É aquele excesso de segurança que a pessoa tem pela... Esse é o... Todos se afogam. Dispensa, então, cuidar. Estatística, todos se afogam. Até um guarda-vidas pode se afogar. Ele pode ter uma intercorrência, passar mal. Por isso que a gente tem vários protocolos de treinamento. Ninguém treina sozinho, por exemplo. Ah, eu estou de fogo, vou nadar. Não, sozinho, não. Então, é bem... Tem, assim, no mar geral, pegando as atividades aquáticas, mas indo para esportes. Isso na natureza também. Com o maior meu nível de competências, habilidades, maior o meu anseio por exposição a risco. E aí eu posso me atrapalhar muito enquanto identificação, análise e avaliação. Eu superestimo. E aí os acidentes, as ocorrências, acabam sendo presentes. E esses dados que a gente tem no Estado reforçam essa situação. Bom, Major e Rodrigo, quais são as primeiras medidas que, em casa, antes da ajuda chegar, se percebeu alguém que está em afogamento? O que é que você tem que fazer? A questão do afogamento. Percebi que tem um afogamento. A primeira coisa é... Vamos falar de rios, barragens, o mar, ou uma piscina grande, funda. Tem alguém se afogando. A primeira coisa, não entrar na água. É a primeira coisa de não entrar na água. Você alcança algum objeto para que a pessoa segure e aí traga ela para a margem. Então pode ser uma corda, uma vara de manobra, um galho, qualquer coisa, nesse sentido. Se eu for alcançar um membro, a minha preferência é alcançar a perna para a pessoa. Alcanço a perna e trago a pessoa. Por quê? A gente tem estatística, teve nesse verão que passou, óbitos de um filho se afogando, o pai não sabia nadar, ou nadava de forma precária, ele entrou para salvar o filho. Dois óbitos. É o primeiro instinto, eu imagino, de qualquer um, a tentativa de se salvar. Exatamente. Então a tendência é tentar alcançar algo. Se alguém já está se afogando, a questão de deixar as vias respiratórias liberadas do fluxo e tal, e aí já vai para algo mais técnico, de fazer se a pessoa... Vamos falar que ela está respirando ainda, mas está com muita espuma, um pouco no nariz. Lateraliza a pessoa. Tem um lado preferencial, mas que independe, os dois são extremamente efetivos. Lateraliza a pessoa, chama o socorro. 193 ou 192, de forma urgente. Por quê? Porque vai vir ou a SAMU, ou a Ambulância do Corpo de Bombeiros. Até aproveitando o programa para fazer um apelo, a gente tem identificado que muitas vezes as pessoas ainda não viram que há sete anos atrás o Corpo de Bombeiros emancipou da Brigada Militar. Então, quando quer chamar o Corpo de Bombeiros, seja afogamento, incêndio ou qualquer questão de busca em seu momento, ligue 193, porque a gente tem percebido, agora nas enchentes de maio, que às vezes várias ocorrências abertas, quando a gente descobriu a ocorrência, ela já estava ocorrendo há muito tempo. Por quê? Porque não ligavam para nós, ligavam para a Brigada. Então é um apelo que a gente faz. Então libera as vezes expiratórias, lateraliza a pessoa e chama o socorro especializado. E é vital. A gente reverte muitas questões que as pessoas julgam com perdidas e são reversíveis. Rodrigo, como é que essa educação sobre segurança aquática pode ser incorporada, tanto no ambiente universitário, nas escolas, para a gente conseguir, a gente se educar, educar os pequenos? Perfeito, ótimo ponto. Sem sombra de dúvidas, essa busca por uma construção de uma cultura de segurança é algo que a gente precisa seguir realizando no Brasil. Especificamente, pensar isso enquanto contexto escolar, eu posso trazer o próprio caso que a gente tem no nosso curso de educação física da PUC. A gente tem, desde 2020, uma disciplina específica na área de gestão de risco e segurança em esportes e que trata muito dos esportes aquáticos também. Em que o que se busca é reforçar, ampliar, construir competências aos estudantes de educação física para que eles tenham uma condição mais plena de estar desenvolvendo esse conteúdo também no dia a dia das aulas de educação física escolar. Então, eu vejo assim muito que se consegue buscar desenvolver isso através dessa ideia de educação. Partindo dos pequenos, mas indo também para adultos. E quando a gente vai pensar adultos, sem sombra de dúvidas, a gente se aproxima de diversos setores da sociedade. As ações que são feitas a nível nosso estadual pelo poder público que buscam trazer essa conscientização também, elas também devem ser sempre levantadas e elogiadas. Afinal, é através da educação que a gente pode, de fato, construir essa cultura de maior segurança. Claro. E como é que a comunidade pode estar mais envolvida também na questão da segurança aquática? Assim como toda questão de educação e cultura leva tempo, né? Por exemplo, de alguém do início da vida escolar até este ano curso superior, a gente está falando de 15 anos, mais até. Então, leva tempo. A cultura nossa de prevenção a acidentes aquáticos no Rio Grande do Sul tem melhorado. Melhorou. Desde que eu entrei de 15 anos para cá, e pelo que falo de antigamente, melhorou muito, mas ela ainda está em processo de melhora. Para as crianças, a gente tem o projeto Guarda-Vidas Mirim, tem em todas as praias durante o verão. Então, tem um calendário, você pode entrar no site do Corpo de Primeiros Militar, www.cbm.rs.gov.br, e ali tem o Guarda-Vidas Mirim. Você escreve seu filho de forma gratuita. O Corpo de Bombeiros Militar é interessante dizer. Nós nunca cobramos por nenhum tipo de curso disponibilizado à pessoa física na sociedade. Então, qualquer, nessa questão de prevenção, inscreve seu filho, é gratuito. E a gente tem dados que não querem dizer tudo, mas dizem muito. Em que sentido? Nós cruzamos dados das crianças, porque a gente faz um cadastro na hora. nesses últimos 15, 20 anos, nunca tivemos uma criança, vamos falar nome, CPF, em que ela precisou ser salva depois. Ou seja, ela aprende, aprende bastante daquela aula dela ali, e depois ela ensina os pais. Então, essa é a primeira questão, inscreva seu filho. A segunda questão, confie no entendimento dos guarda-vidas na praia. Nós conhecemos onde estão as coisas de retorno, onde estão os buracos, onde está o perigo. Conhecemos o dia que dá e o que não dá para entrar. Então, você olha a bandeira, cor do semáforo, verde está ótimo, amarelo cuidado, vermelho, perigo. Então, é bem assim. O guarda-vidas falou, apitou, chamou, sai daí, vem para cá, vai para lá, confie, porque a gente sabe que ali vai dar ocorrência. O que vocês consideram, então, ser a maior prioridade quando se fala em segurança aquática? Bom, eu pensaria atividades aquáticas e atividades esportivas como um todo. A compreensão de que essas atividades elas expressam a nossa cultura, elas são atividades que despertam o interesse da população, verão e atividades aquáticas ainda mais. São atividades que têm benefícios como melhorias em indicadores de saúde, benefícios sociais, ambientais e econômicos, mas que nos expõem a riscos. E esses riscos não devem ser negligenciados e também não devem ser considerados impeditivos. Não é o risco de afogamento que deve impedir um pai de levar um filho a curtir uma piscina, a fazer uma aula de natação. Esses riscos devem ser adequadamente gerenciados. E a nível individual, essa busca por oportunidades de aprendizado de natação, essa busca de oportunidades de aprendizado, como eu estava falando agora, Major Moreno, muito legal enquanto as ações que a gente tem aqui no Estado. Essa busca por competências é muito importante, assim como também o atendimento de regras, o atendimento de orientações em espaços em que quando se tem guarda-vidas atuando é muito importante e saber atender, estar de olho nos seus limites. Não é o fato de que uma vez eu aprendi a nadar, hoje eu ainda consigo fazer a mesma coisa que eu fazia 20 anos atrás. Não é o fato de eu ter feito uma vez um curso de resgate aquático. Imaginar que passados os 20 anos, minha condição física, técnica, psicológica ainda me permite entrar na água para salvar alguém. não, não. A gente tem que entender os nossos limites e respeitar esses. Eu vejo como sendo pontos que certamente somam a outros. Recomendação não só para as férias, a gente tem que estar de olho. É interessante dizer assim, eu, quando eu estou na ativa e operando, quando eu não estou dentro do Rio Grande do Sul, que digamos que eu conheço palma a palma, eu estou em outro Estado veraneando, eu não invento, eu vou ali, eu obedeço, água no umbigo, sinal de perigo, bem tranquilo, se eu quero nadar em um local, mas hoje eu vou procurar o guarda-vidas, dá para nadar ali, tem corrente, não tem, guarda-vidas local que conhece, a região vai me dizer, não, ali tem uma corrente assim, assim, está aqui, não, ali dá. Então, a gente vai e tem que respeitar a autoridade local. Então, a melhor maneira de prevenir é com prevenção. Então, eu vou prevenir, as pessoas têm que procurar locais que têm guarda-vidas, sejam em balneários públicos onde têm guarda-vidas. Evitar ir onde não tem. Se vai nas piscinas, piscinas sem guarda-vidas não existem. Tem que ter guarda-vidas na piscina. Ah, mas é uma piscina com água pelo peito. Tem que ter um guarda-vidas porque se tiver uma intercorrência ali, vai ter alguém para fazer um atendimento, para fazer um atendimento pré-hospitalar. Precisa. Vamos ser claros. Muitas vezes, isso não é possível. Estou no interior, estou no local que não tem guarda-vidas. É impossível. Prudência extrema. Não ingira bebida alcoólica. Seus filhos, a um braço de distância. Um braço. Não pode ser mais que isso. E água até o nível da cintura, no máximo até o umbigo. Não inventa. E é isso aí. Tá bem. Muito obrigada, então, Rodrigo Major Moreno, pelos excelentes esclarecimentos. Foi um programa muito interessante porque qualquer falha no comportamento vai impactar a nossa segurança. O Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção fica por aqui. Te cuida. Até a semana que vem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.